Este dia que você se foi Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser É para mim Estão tão sozinhos Se não precisa eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais Este dia que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Yeah João Lucas Uma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vai ser É para mim 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 Este dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim É para mim Você não sabe o que você Não sabe o que você Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar Eu não consigo mais um travesseiro em seu lugar Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Yeah João Lucas Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Você está tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar Não quero mais um travesseiro em seu lugar